Queria tanto que me ouvisse eu Sinto tanta falta de você aqui Fui pra tão distante e já não sinto mais Seu amor, paz, aqui dentro de mim Me sinto tão vazio sem você Não pensei que fosse te perder Fui longe demais do seu amor Sem paz meu coração ficou Só queria ao menos te falar Sem saber como mais tem que entender Tô sofrendo tanto sem você Eu tô querendo outra vez tentar Eu sei que vai me perdoar Eu vim aqui pra te dizer Jesus estou sofrendo Sem você Me sinto tão vazio sem você Não pensei que fosse te perder Fui longe demais do seu amor Sem paz meu coração ficou Eu só queria ao menos te falar Sem saber como mais tem que entender Tô sofrendo tanto sem você Eu tô querendo outra vez tentar Eu sei que vai me perdoar Eu vim aqui pra te dizer Jesus estou sofrendo Tanto tempo sem você Estou sofrendo tanto sem você Tanto tempo sem você estou sofrendo tanto sem você Jesus preciso tanto de você Amém